Joana, você tá se estressando à toa. Já te falei mais de mil vezes. Senta e conversa com o Hugo. Mas conversa com um gente grande, de peito aberto. Dá uma chance, caramba. Não, Alex, mas não é só o Hugo, não, cara. Tá tudo muito estranho. O Raul mesmo. O cara tá cada vez ganhando mais terreno aqui. E, poxa, essa academia é minha também. Ué, mas você deu mole. Ué, a situação chegou onde chegou por sua culpa. Tá, você tá coberta de razão, mas não tinha outro jeito. Poxa, Alex, eu sou gente, eu tenho meus defeitos. E onde eu olho, cara, é só problema. Esse sushi bar, por exemplo, é impressionante como acontece uma confusão atrás da outra. Ah, não, Joana, agora você tá mal, você tá mal da cabeça. Tá certo, eu acho que eu tenho mesmo é que fazer uma terapia, viu? Não, peraí, peraí, Joana. Falei aquilo porque eu tava estressada, até me desculpa. Olha, eu acho que o que você precisa agora é confiar na gente. Pensa aqui comigo. No fundo, todos esses problemas que estão acontecendo aqui na academia, tem uma pessoa por trás. E quem é? O Raul. Será a Alex. Não sei, ainda tô achando isso tudo maior paranoia. Que paranoia, Joana? Eu, o Hugo, o Eric, a gente tem certeza, o Raul tem culpa no cartório. E não é pouca não, viu? É muita. Olha, falta pouco, viu? Falta pouco pra gente desmascarar esse pilantra. Você vai ver. Brody, eu troco o Bebeto pelo Michael Jordan. Só que o Shaquille O'Neal eu só troco pelo ataque do Flamengo inteiro, tá? É pegar ou largar. Brody. Ô, Brody. Eu troco. Toma. Quê? Você troca o Shaquille O'Neal pelo ataque inteiro do Flamengo, a cena maior? É, ué. Ah, Brody. Assim fica sem graça, cara. Você tem que chegar pra mim e falar. Fabinho, isso é um absurdo. Um Romário vale um Shaquille O'Neal, não sei o que. Assim fica sem graça, cara. Brody, o que você tem, cara? Nada, ué. Tá tudo bem. Ah, peraí, Brody. Pode falar pra mim, cara. Eu sempre fui seu melhor amigo, poxa. A gente sempre dividiu tantas coisas. A gente sempre dividiu revistinha, ou dinheiro, revista de mulher pelada. Tá, tá, tá. Desculpa. É que o Bad Boy demitiu o Eric por minha causa. Como é que é? É, o Eric foi me defender e se deu mal. Ai, eu continuo fazendo besteira. O Eric me pediu pra não contar pra ninguém e eu tô te contando. Claro que você tinha que contar, Brody. Cara, o Bad Boy é um maluco. Esse criante não pode ficar achando que manda e desmada em tudo, não. Claro que ele pode. Praticamente ele é o dono disso tudo. Mas, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Sei lá, alguma greve, alguma guerra. A gente tem que fazer o Bad Boy e contratar o Eric. O Eric. Como é que eu queria, Fabinho? Olha, a gente pode fazer um plano. O que você acha? Formou? Hum, bom, não sei. Então tá. Olha, mas lembra do que o Eric disse, hein. Falar pra ninguém. Os detalhes a gente resolve amanhã, Brody. Formou? Formou. E aí? Ô, cara, que dia. Puxa, que dia. Mas conseguiu resolver o tal problema aí do professor de boxe talandês? Missão cumprida. Tudo resolvido. Conversei com o professor. Já deixei ele aí na casa do irmão dele. A palavra é que esse cara mora em São Paulo. Brinca não, velho. Manda lá na Pedra de Guaratiba. Perdi o dia todo por conta disso, cara. Bom, eu encontrei uma coisa que, aliás, eu quero te mostrar porque eu encontrei isso aqui, ó. Dá uma olhadinha. Olha que caixinha bonitinha. O falecido é, é. O arquivo... O próprio, Hugo. Não, não, rapaz. Outra hora, outra hora é o caso. Mas deixa eu falar que o papo agora é sério. Eu encontrei e achei aqui a ficha do Raul com todos os dados que a gente precisa. Ou casa comigo. É, sim. E aí eu tentei todos os números, todas as combinações possíveis pra descolar a senha. Ih! Ih! Nada. Nada. Nada, Hugo. A gente voltou a estaca zero.